Fala rapaziada, cheguei aqui em um poço de gasolina na BR-101 Itamarajú, sentido Acaraíba aqui na Bahia Estacionei minha combinha para poder dormir aqui hoje, a combinha está ali no cantinho E vou passar a noite aqui em um poço de gasolina Então é isso aí, vamos ver de qual é que está acontecendo aqui nesse poço, como é que é e tal Segue aí o canal se você caiu de paraquedas, se você ainda continua no canal, muito obrigado por fortalecer sempre, beleza? Então vamos lá, vamos ver de qual é desse poço aqui A combinha está aí, está no cantinho, vai ficar virada para a parede aí Achei melhor por questão do vento, estava vindo muito vento do lado de cá E também para as pessoas não ver o cozinhando, quem está da BR e tal, não ficar muita amostra Então deixei aí a combinha virada para cá Aí quando eu for cozinhar, beleza, fica esse cantinho, o bidu está ali no chão deitadinho Aí eu fico ali para cozinhar e para a pururu ninguém me incomoda no meu cantinho Aí está chegando o caminhoneiro, tem um movimento muito grande aqui dos caminhoneiros Aí está eu, ele bem escondidinho, os caminhoneiros estão tampando a combi e tal Então é isso aí, eu estou me achando, estou achando muito seguro eu ficar aqui Achei um cantinho bem bacana para dormir essa noite para amanhã E amanhã eu seguir para Caraíba Olha só que massa, tem uma pedrona ali perto da BR Aí o nascer do sol está, o pôr do sol na verdade está acontecendo Céu muito vermelhado, hoje fez um sol muito forte aqui para o lado da praia E agora está tendo esse nascer, o pôr do sol Só uma paisagem muito bonita aqui, eu não sei se aí no vídeo está bom Mas aqui está muito bacana Aí tem uns caminhoneiros aí, poço de gasolina Aqui é um movimento muito grande de caminhoneiro Então vai ser um lugar bem bacana de dormir Então isso aí vamos dar um pulo ali na parte da BR Que é a BR-101 Eu vi aqui que o pessoal faz caminhada nessa BR Tem muito ciclo viajante também, o lado de cá Você vê muitos viajantes Eu estacionado aqui, aí eu vi pelo menos dois viajantes já passando aqui Não deu para conversar com eles Mas eu percebi que eram viajantes de combinha Um era van na verdade e o outro era de combi Aqui é a BR-101 Eu vim de lá, Cumuruxatiba Eu estava em Cumuruxatiba Aí vim e peguei a BR que volta lá para Prado E de Prado eu peguei essa BR aqui que caiu na BR-101 Aí de lá eu virei para cá e caí nesse poço de gasolina Aqui que eu joguei a localização É um poço muito indicado pelos viajantes Então eu acabei ficando aqui O pessoal me atendeu super bem Falou que eu poderia ficar, dormir e tal Usar banheiro, bebedouro, wi-fi O banho aí é a ducha, né? Água fria Mas está valendo Pelo menos tem banho hoje para amanhã E na hora de partir de viagem também vou abastecer aqui Está R$6,34 Já que a gasolina está cara Está em questão aqui, está mais barato que outros postos Cheguei a abastecer na estrada aí R$6,70 Então está R$6,34 Eu vou abastecer aqui mesmo para seguir viagem O posto é esse aqui, eu acho que é da Shell que fala O posto é da Shell Como é bandeira, eu acho que não tem nome individual Então é da Shell tem uma churrascaria, lanchonete Vende biscoito, água e tal Qualquer viajante parar aqui Pode ir lá comprar alguma coisa que vai encontrar Ali tem, como é que chama? É bebedouro e também o banheiro masculino e feminino Aí disponibiliza bebedouro, né? Para tomar Mais à frente aqui, ó Tem um banheiro Aquela porta lá é banheiro feminino Então se for viajante mulher Tem banheiro individual Tem esse banheiro aqui Que é banheiro dos homens Aí beleza, você pode tomar banho Fazer sua necessidade, o que for Que aí vai dar bom Aí o viajante que parar Pô, já tem tudo aqui E não precisa Não tem o que reclamar, dizer assim Pode usar o banheiro à vontade Bebedouro, Wi-Fi A mulher me deu ali Então é isso aí Vamos dormir aqui essa noite Fala rapaziada, então Vou fazer esse suquinho Colocar nesse litro aqui Já está gelado Misturar para ter um suco pronto E também vou fazer uma janta aqui O franguinho já está descongelando Assim que eu cheguei Aí eu fiz Cozei feijão Porque estava acabando Um potinho aí de Um potinho de sorvete Sempre ajuda a nós, né? Então daqui a pouco vai sair uma jantinha Então bora aí Preparar a janta para nós Né, Bidu? O Bidu está com fome Então é isso aí galera Vamos fazer aqui Nossa jantinha Primeira noite no posto Então vamos meter bronca aqui Fazer o arroz O feijão E fritar uns Filézinhos aí de frango Para nós Aí coloquei um franguinho Para poder fritar O arroz já está quase pronto Aí meus amigos O rango está pronto Feijãozinho Arrozinho Um frango aí Com um molhinho Molho só para dar uma Acrementada E o suco aí para nós Tem batata palha também Então agora é hora de Comer de verdade Então vamos embora Encher a barriga aí Fala rapaziada Já é um novo dia Estou aqui no posto Acordei no posto Dormi aqui na verdade E está aí o viduzinho O viduzinho Bem Bem colidinho aqui No negocinho dele Então é isso aí Vamos Dar uma Tomar um banho Encher alguns litros Aqui de água E partir para a estrada É rapaziada Antes de sair O posto Disponibiliza água Então vou encher Meus galãozinhos De água Porque tem uma hora De viagem Então vamos embora Encher esse treco aqui Galera Seguindo o caminho Rumo a Caraíba Foi minha primeira noite No posto de gasolina Aqui estava lotado De caminhoneiro Ontem à noite A parte da tarde Começou a encher De caminhoneiros E de madrugada E até agora Os caminhoneiros Estão saindo Eu esperei Os caminhoneiros Irm embora Para não pegar Muito caminhão Também Na minha frente E tal E agora Eu acho que Já está seguro Para ir Porque os caminhões Já estão bem distantes Então vamos embora Seguindo o caminho Lá para a Caraíba O posto aqui É bem seguro Para poder dormir Fiquei bem à vontade Os caminhoneiros Tudo aqui Movimentado Foi bem legal A noite aqui Então vamos partir No capinado Abastecer ali E seguir viagem A noite aqui Obrigado.